sem pureza. Portanto, aqueles que são sempre doces podem estar em lugares diferentes por causa de serviço, mas as mentes de todos estarão sempre madubã. Madubã significa um local cheio de doçura. Você nunca fica bravo com seus filhos ou nos seus negócios, não é mesmo? Não importa como seja a pessoa, seja uma criança, esse desconhecimento em um adulto, ela é ignorante em relação ao conhecimento naquele momento. Você não pode ficar bravo com alguém que é ignorante, mas sim ter misericórdia daquela pessoa. Vamos agora ouvir Mohini e Didi. Obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Em Madubã, Bapdada, por muitos anos, fez tapássia e fez outros, e ajudou outros também a fazerem tapássia. Madubã é um local de peregrinação. A mente de todos é atraída a Madubã. Aqui, a presença de Baba. Praticamos, ou melhor, experimentamos, as virtudes e poderes de Baba aqui. Um dia e noite, tudo acontece aqui de forma precisa, no momento certo, e com muito amor. Todos os nyuazis, sevadares, e os filhos que vêm a Baba, eles fazem todas as tarefas juntos. Nesse momento, o Rajastham, Kamalukalamandu, as duas zonas, a comida é feita para 20 mil pessoas, presentes, e os programas também estão acontecendo. Os professores estão lá, milhares vêm com muito amor por Baba e preenchem seus tesouros e vão para os seus locais de serviço e fazem serviço. Baba sempre diz que Madu quer dizer mel, que quer dizer também doce, e ban significa uma floresta. onde você deveria ter uma atitude de desinteresse. Todos vêm aqui com a meta de que todos nós devemos ter esse tempo especial de onde viemos. no nosso local, estamos ocupados com a nossa tarefa, mas ao vir aqui, ficamos ocupados, mas ainda somos capazes de prestar atenção em nós mesmos e a atitude de desinteresse experimentamos aqui. Baba está nos dizendo hoje, Madu Ban significa doceura. Onde há doceura, não há raiva. Baba está lembrando todos que seu triste, suas palavras, seus pensamentos, ações, seus relacionamentos têm doceura. Baba está dizendo, Madu Ban significa o local que está pleno de doceura e onde há doceura, há pureza. Não pode haver doceura sem pureza. Então, aqueles que são sempre doces, talvez estando em locais diferentes por causa do serviço, mas as mentes de todos estão sempre em Madu Ban. Madu Ban significa o local pleno de doceura. Você nunca fica bravo. Baba diz que cada centro onde o serviço acontece, a atmosfera deve estar tão repleta de doceura como o Madu Ban. Então, você não fica bravo com seus filhos, nos seus negócios. Você fica? Quem sente que estamos livres de raiva? Livres de raiva? Ninguém? Ninguém? Pode levantar a mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você está livre da raiva ou você ainda fica com raiva, fica bravo, não importa como é alguém, mesmo alguém desconhecido, uma criança ou adulto, naquele momento ela é ignorante do conhecimento. ninguém fica bravo com alguém que é ignorante, mas se sente misericórdia porque estão sob controle. Os sanskars estão ali, as situações estão ali, outra vez e outra vez. O que você faz quando as situações vêm? Você também fica bravo. Apesar do conhecimento estar ali, mas o meu estágio, meu próprio estágio deve ser tal que não importa qual a situação venha quando há os sanskars ali, aquele tipo emerge. Mas eu digo, esse não é o meu sentimento real, mas ele ainda vem. Brahma, Baba, nunca ficou bravo com raiva independente da situação. Baba. Baba viu muitas coisas acontecendo entre os filhos. Todos os tipos de natureza, hábitos, existiam ali, mas ele nunca perdeu sua doçura. Então, nós também queremos nos tornar iguais ao Pai em nossos locais. Torne seus locais como Madhubam. Isso é muito importante. Nós deveríamos assimilar a doçura de tal forma que nós não deveríamos ficar com raiva, bravo, por qualquer razão. E aqueles que ficam com raiva, tenham misericórdia deles. É como, fisicamente, você tivesse febre ou uma dor de estômago. Você não fica bravo com isso. Fica? Então, você tem que ver no estágio de consciência de alma, onde estivermos. Sempre mantenha a doçura. Om Shanti A revisão da Murli a partir de 1969 Multimilhões de vezes de fortuna e bênçãos A revisão da Murli a partir de Srishtra Drama Drama que andeiro, hero actor ou mukha actor samashter ho Mukha actors que taraf sabi ka attention hota hain To her second key act apne ko mukha Shanti Vamos, então, a A Murli, de 16 de julho de 1972 Você se considera um ator principal, um ator herói neste drama elevado? A atenção de todos está sempre voltada para os atores principais. Então, você atua considerando-se a cada segundo um ator principal? Atores famosos têm três coisas em particular. Quem são esses? Em primeiro lugar, eles estarão ativos. Em segundo lugar, eles serão precisos. Em terceiro lugar, serão atraentes. Atores famosos definitivamente têm essas três coisas. Então, se você se considera um ator famoso ou principal nesse sentido, por qual aspecto você atrairia? Qual haja a atração da espiritualidade em cada ação e em cada atividade? Aqueles que são fisicamente bonitos atraem outros para si. Da mesma forma, as almas puras e com poder espiritual atraem outras pessoas para si. Da mesma forma, as grandes almas, no início da Idade do Cobre, tiveram o seu estágio de sato pra dan. E, portanto, tiveram aquela atração espiritual que atraiu outros para eles e os inspirou a ter desinteresse por esse mundo, mesmo que por um período temporário. Visto que aqueles que tinham o conhecimento errado tinham tanta atração, aqueles que incorporam o conhecimento verdadeiro e elevado também terão essa atração espiritual. A beleza física só pode atrair você quando alguém chega perto de você ou na sua frente. Mas a atração espiritual pode atrair outras pessoas que estão sentadas a uma distância. Você sente, você experimenta essa atração? Isso é espiritualidade dentro de você? Da mesma forma, você também deve ser preciso. Preciso em que? Você recebeu xerimati por seus pensamentos, xerimati por suas palavras e xerimati por suas ações. E você deve permanecer preciso em todas essas coisas. Seus pensamentos não devem ser imprecisos. Qualquer que seja a disciplina, qualquer que seja o código de conduta, quaisquer que sejam, as direções você deve permanecer. Preciso e ativo em tudo isso. Quem é ativo pode moldar-se da maneira que quiser e no momento que quiser. Pode adotar essa forma a qualquer momento. Então, os atores principais têm essas três especialidades o tempo todo. Tem que haver... Qual especialidade tem que ver? Qual especialidade está faltando e em que percentual? Junto com o estágio, você também tem que ver a porcentagem. Aça essa molhe terá continuação. Om Shanti Como se were ty. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.